Eu não sei como dizer obrigado, gostaria de dizer um obrigado maior do que todo esse obrigado de meu desejo. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Não há nada pra comparar, para poder lhe explicar. Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Com você Mas como é grande O meu amor Com você Como é grande O meu amor Com você Mas como é grande O meu amor Com você Agora não tem jeito O meu amor 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 O meu amor